Pois eu perguntei ao José Otávio antes, vou perguntar a Tice de Mar, se esses proprietários rurais sairão daqui a um tempo e for realmente toda essa região considerada indígena, para onde serão alocadas essas pessoas, para onde vão? Exatamente, então para onde vão? Hoje não tem onde ir, são famílias que estão já de meia idade ou mais, algumas estão num processo de sucessão, ou seja, mas tem uma estrutura montada. Se tiver que começar a montar toda uma estrutura novamente, é muito difícil, então o que nós propomos? Eu acho que é uma questão muito justa e ela está amparada na lei, que se trabalha um processo de criação de novas reservas indígenas, a partir daquilo que prevê o próprio Estatuto do Índio, lá de 73, ele é antigo, mas ele é válido, Ou seja, o Estado brasileiro, ele pode resolver essa questão criando novas reservas. Aonde criando essas reservas? Aonde existem áreas disponíveis para venda, que é a forma de garantir o direito da comunidade indígena e garantir o direito do agricultor familiar. E também é uma forma de ajudar no processo de reforma agrária, porque vai comprar áreas grandes de terra e ali criar as suas reservas. Acho que nós temos vários caminhos, há esses questionamentos, porque na nossa avaliação, quem está perdendo com o processo é a comunidade dos agricultores familiares, que é eles que estão perdendo a história, é eles que depois de 100 anos de colonização estão sendo chamados de intruso, e que vão ter que sair de lá sem a indenização. Então é uma situação muito delicada, mas tem esses caminhos em aberto, acho que sem grandes mudanças. Agora, João, essa interferência de outros órgãos, além da FUNAI, pode dificultar ainda mais o processo de demarcação dessas terras, o processo de identificação, para favorecer inclusive o agronegócio, como nós comentamos aqui, ou aumentar de certa maneira, diminuir a transparência? Assim, o processo, o decreto 1775, em 96, o presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois a Portaria 14, o ministro Nelson Jobim, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi criado, quando ele foi criado, ele foi criado para regulamentar o processo de demarcação de terras, e ele já criou uma série de dificuldades para a FUNAI poder estudar e fazer funcionar, devolver os territórios para os frutos indígenas. Mesmo assim, a FUNAI, através de equipes técnicas, conseguiu comprovar, e quando a FUNAI apresenta um relatório e aprova, e vai para o presidente, vai para o ministro da Justiça, dificilmente um relatório que o ministro da Justiça tenha declarado como terra indígena, a FUNAI, e quando são judicializados, a FUNAI vence todos eles no judiciário. Então, são processos absolutamente legais. Eu queria frisar isso. Não há ilegalidades nos relatórios, nos processos. Fala-se, tem procurador do Estado que fala umas bobagem, tipo assim, fraudulentos. Não, não existe isso. E não é interno da FUNAI, é da Justiça brasileira. Até o judiciário, quando julga, até no STF, julga favorável aos índios. Mesmo que demore 20, 30 anos, como foi a Raposa, Serra do Sol, como foi o Maio, agora na Bahia, 70 anos para julgar, dá direito aos índios. Então, quando a FUNAI, mesmo é uma colonização antiga, ela, dentro do que tem os pressupostos que regulam, ela consegue comprovar o esbulho, a pressão para que os índios saiam do local, conseguem provar e dar legitimidade. Agora, com essas alterações, assim, do ponto de vista, e é um ponto de vista, meu enquanto técnico, do ponto de vista, sim, envolver outros ministérios é fundamental, do ponto de vista, para dar... Maior transparência. É, transparência e que os assentamentos indígenas, que as terras devolvidas, os territórios devolvidos, dêem resultado prático o mais curto de prazo possível para os povos indígenas, que eles consigam viver bem, que geralmente são áreas degradadas que têm que recuperar. Então, a entrada de outros ministérios na articulação com a FUNAI é fundamental. Do ponto de vista desses ministérios, do ponto de vista, para eles saberem os relatórios, para eles poderem colaborar, interferir, só uma questão, assim, a ida de todos os ministérios a campo para entrevistar os indígenas, isso tenderia a ser um processo estranho, difícil. Imagina o povo guaraní, os velhinhos lá de 80, 90 anos, recebendo uma comitiva de 10, 11, 15 pessoas. Então, é uma coisa complexa. Agora, os relatórios terem acesso aos ministérios, não há problema nenhum, porque a FUNAI não faz relatórios, assim, lá secretos, que depois vai lá e dá um golpe nos agricultores, para que... São entrevistados brancos também no processo, não são só índios. O método, ele contempla também o depoimento de pessoas que são até desfavoráveis aos índios. Eu já coordenei diversos desses grupos de trabalho para fazer reconhecimento, a produção de relatórios, e em todos eles nós fazemos questão de procurar todos os setores, informar, quer dizer, a visibilidade já está sendo dada desde o momento da feitura do texto, desde o projeto da pesquisa em realização. Agora, o... A FUNAI, assim, a FUNAI, muitas vezes... Ah, a FUNAI defende os índios? Bom, a FUNAI defende os índios. O MDA tem política para a agricultura familiar, como o INCA trabalha com reassentamento de agricultores, fez muitos reassentamentos no estado do Rio Grande do Sul. A competência da FUNAI é, e a experiência, um linguajar até estrangeiro, expertise da FUNAI, é atendimento ao direito dos índios. E ela faz bem. Então é importante que ela continue. O laudo técnico, no final das contas, é importante que se preserve a FUNAI. O Ministério da Justiça está trazendo uma novidade, que é um espaço de mediação para olhar a situação dos questionamentos. Bom, isso é competente do próprio Ministério da Justiça. E isso a FUNAI não tem que questionar. Isso é um papel dele, olhar, e bom... São processos assim, não há limitação dos contraditórios, não há limitação dos contraditórios. Agora o Ministério está estudando essa nova portaria, tem que ver, a gente ainda está, do ponto de vista da FUNAI, estudando também. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza de hoje, voltamos já com o debate hoje sobre a demarcação de terras dos índios. Não sai daí. FUNAI